Eu comia calango quando era menino A gente saia correndo atrás dos calanguinho, 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 pegava o calanguinho E comia com ovo Eu sou analfabeto, minha mãe era analfabeto, meus irmãos todos analfabetos, meus primos analfabetos Meus cunhados eram analfabetos, meu cachorro analfabeto, meu gato analfabeto E eu me orgulho disso, porque a gente não tinha nada pra brincar Quando vinha uma pipa, falava uma pipa, uma pipa E saia correndo atrás da pipa, saia correndo atrás da pipa Uma pipinha, uma pipinha A pipa caia e a gente pegava a pipa pra comer A gente não tinha o que comer, a gente comia a pipa Quando achava a pipa caia, a gente comia